Dia de muita festa no Itamaracá. Milhares de pessoas vieram aproveitar as dezenas de serviços oferecidos pela Prefeitura. Levando mais de 70 oportunidades através das nossas secretarias municipais, para que as pessoas sejam atendidas na sua região, no seu bairro. E durante o evento era só alegria. Prestigiar esse trabalho maravilhoso aí. Tá gostando? Tô gostando, tô gostando, tá bom. A Maria Cristina veio vacinar a Mel. Que vacina que ele tomou? A de Rábica. É importante, né? Muito. Ela tem criança, tem criança em casa, ela tem que vacinar, tem que cuidar dos bichinhos. E essa vovó linda que veio participar e ajudar a neta. Trazer minha neta, que ela queria se gostar de emprego, né? Entre os serviços, houve sim a intermediação de emprego, além de testes de doenças, produtos de incubadoras, enfim. Todos os trabalhos desenvolvidos pelas secretarias e subsecretarias. O evento ainda tem a distribuição de produtos orgânicos produzidos a partir do Fundo de Apoio à Comunidade. Ele marca o encerramento após 15 dias de muitos trabalhos aqui na região do Itamaracá. Uma delas foi a separação deste ponto para a destinação de lixo, combate à dengue. A ideia é aproximar o poder público da população. Ficamos aí dois anos com várias situações da nossa vida e do cotidiano paradas. E agora o Todos em Ação traz os serviços até a comunidade. Logo, logo, a prefeita Adriane Lopes vai anunciar a próxima região onde a prefeitura vai concentrar os trabalhos. Que é a região do Imbiro Sul, onde nós estaremos também 15 dias com as nossas equipes. No próximo sábado será o lançamento dessa próxima região. Obrigado. Obrigado.